E aí pessoal, o assunto dos últimos dias diz respeito ao centroavante colorado, mas como isso mexe também nas relações dos outros clubes e por consequência no Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra com um investimento de 67 reais, portanto não perca a oportunidade, está aqui na descrição deste vídeo. A notícia dos últimos dias no futebol gaúcho é esse pedido de rescisão de contrato do centroavante guerreiro junto ao Internacional, ele que tem contrato até o final do ano e parece que ganha uma Babilônia. Um jogador que eu nem discuto, é uma marca mundial, um dos principais centroavantes sul-americanos, eu não estou discutindo o jogador e muito menos os problemas do Inter. Por quê? Porque isso, a gente precisa pegar essa informação e também jogar pra dentro das questões envolvendo o Grêmio, que nos últimos anos contratou muito e pagou muito e sentiu na pele isso. O lado inverso, talvez, mas sentiu na pele. Por exemplo, quanto custou pro Grêmio liberar Tiago Neves, que não servia mais? Quanto custou pro Grêmio liberar Diego Tardelli, que não servia mais e que custava uma fortuna? Como o Grêmio fez pra liberar Vanderlei? Teve que pagar por todos eles. E aí, curiosamente, essas marcas, esses jogadores que viram ídolos do clube, que muitas vezes são tratados como além do clube, mais do que o clube, por serem marcas fortes, como é o Guerreiro junto ao Inter, como já tivemos aqui no Grêmio outros e tantos casos assim, esses casos, eles simplesmente vão lá e dizem, eu não quero mais ficar. E quer, inclusive, ser liberado de pagar a multa. Por que que eu acho importante que a gente relate essas coisas e tente buscar na história? Porque a gente olha o clube, muitas vezes, com uma ideia de que o clube pode pagar tudo e os jogadores são vítimas desse processo. E não. Os clubes são maiores que os jogadores. Até as grandes marcas do mundo do futebol. Agora, por exemplo, ontem à noite, Marcos Herman relatou a forma como se comunicou o episódio Douglas Costa. Hoje, por exemplo, estão falando na proposta do Douglas Costa. Se fala em 10 milhões de dólares, ou algo assim, por ano, quase um milhão de dólares por mês, um pouco menos, isso gira em torno de 5 milhões por mês. Aí o jogador, imagina, só faz um contrato longo no meio do contrato e diz, quero ir embora. E vocês me liberem porque eu não vou pagar a multa. Ao passo que se isso é o inverso, como foi com o Tardelli, que custava mais de um milhão por mês, quando ele disse, ah, eu quero ir embora, ou o Grêmio não está legal a nossa relação, me paga a rescisão. E o clube vai até o final. No caso do Tardelli, fez um acordo, pagou um pouco menos. No caso do Thiago Neves, como eu disse, pagou 3 milhões e 400 para um jogador que jogou meia dúzia de minutos aqui e só nos deu dor de cabeça. E agora a gente está vendo isso em todas as questões. A gente precisa chamar isso para uma situação cada vez mais importante de tentativa, e eu acho que esse é o ponto principal da conversa, de tentativa de entendimento do que que representa o clube nas relações. Ninguém torce para jogador. Todo mundo torce para o clube. Seja o Internacional e os colorados, sejam o Grêmio e os gremistas. Sejam os flamenguistas, palmeirense e por aí adiante. Só que na hora de analisar isso, a gente coloca isso dentro da legislação e vê que os clubes são reféns dessa legislação. E vê que os clubes são frágeis nesse processo. O Inter bateu o pé na questão do guerreiro, ele foi, pediu desculpa, e não se sabe bem o que é, mas o Inter foi lá e bateu o pé. Só que muitos já defendiam que o Inter tinha que simplesmente dizer deixa aí para eu deixar de pagar o contrato que eu acertei. Ou seja, até aquela linha de dizer o seguinte, não, o Inter vai deixar como foi com o Tardelli. O Grêmio economizou. Economizou depois de pagar uma fortuna. Quanto custou o guerreiro ao internacional? Quanto custou o Tardelli ao Grêmio? E aí a gente acaba aprendendo um pouco mais da dificuldade interna de tentar ler a relação clube-torcida-jogador e a paixão maluca que a gente tem. E um outro ponto, que é a forma como é feita a legislação e a relação delas entre clube e jogador, que hoje é desigual. Os clubes precisam dar tudo e os jogadores simplesmente gostam ou não, em determinado momento simplesmente dizem, eu não quero mais. E se tu não fizer nada, por exemplo, o guerreiro, e essa é uma questão que está sendo discutida hoje, obviamente, está se dizendo, ah, o guerreiro fez as pazes. Se o treinador não escalar o guerreiro, daqui a duas semanas vai ser igual. Ou não. Vai ser igual. Essa relação, essa vontade de sair surgiu da onde? E surgiu por quê? Então essas questões, isso aconteceu com o Grêmio. O Tardelli começa a se incomodar por quê? Porque sentava no banco. O Tiago Neves, que não fez nada em favor do Grêmio, por quê? Porque não rendia no campo, vou criar um rolo aqui. E os clubes não têm o que fazer. Agora, por exemplo, a gente tem três jogadores que são muito profissionais e que nem deveriam ser citados nesse vídeo, porque são muito limpos e corretos no trato das coisas lá dentro do vestiário. Paulo Vítor, Vítor Ferraz e Everton. Só que o Grêmio vai ter que pagar até o último dia do contrato deles e essa relação é, ela não se constrói diferente. Ela não pode se construir diferente. Agora, se um deles estivesse querendo sair e batesse o pé pra sair, em determinado momento o clube ia dizer, bai, eu te libero, tu vai ganhar o teu dinheiro maior lá em outro clube e eu simplesmente não te pago e eu economizo. e eu economizo. Essas relações, eu acho que esse episódio bota um ponto, principalmente pra todos nós aqui neste espaço que gostamos de entender um pouco mais dessas relações, que a gente precisa claramente tentar aprender a lidar com esse grande contexto que é o futebol, pra a partir daí também tirar lições disso tudo. este episódio, este episódio é um episódio que não tem nenhuma relação com o Grêmio, mas que todos os dias toca todos os clubes do Brasil. Todos os dias. Nós já ficamos pagando quanto tempo e estamos pagando até hoje o Kleber gladiador. Imagina o tamanho dessa distância entre o querer e não querer e como o clube é paternalista e como nós, muitas vezes, nos colocamos com esse paternalismo pra preservar ídolos que não são tão ídolos assim. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.